Deixa eu te fazer uma pergunta. Depois que você começou a ganhar aquele cascalho gostoso trabalhando, o dinheiro entrando, começou a aparecer gente que tu nem conhecia falando Oi, minha prima. Não, não. Ah, tá. Vamos para a próxima? Próxima pergunta. Para! E a gente fica por aqui. Até a próxima! Você tem filho? Tenho dois. Não é quero, não. Já peguei pacote completo no grupão. Quando eu me casei, já tinha uma de dois, é de cinco. Hoje, dezesseis e dezenove. Ah, e não quer fazer outra? Eu parei, porque eu estou preparado de nascer com o meu rosto. Mas você se considera um homem feio? Se fosse feio, estava bom. Eu sou exótico. Não, mas você está bom para fazer aquela capa G Magazine? Que isso? Que isso? Cozaram para lá? Saiu vantando. Quer levantar meu... Espera aí. Para com isso, Inicinho. Respeita o programa. O programa passa tarde. Era para ser o tiro. Não, eu ia ficar bonito você. Imagine você na G Magazine. Eu ia ficar bonito mesmo, sabia? Porque pouca gente sabe, mas eu, pelado, sou muito bonito. Um amigo meu disse assim, tu deve, pelado, você deve ficar parecendo aquele ET do MIB, que fica no negócio assim. Eu falei, ah, escroto. Duvido, irmão. É, mas você tem um pouquinho daquele semblante do menino do Senhor dos Anéis? O Sméagol. O Sméagol. O Sméagol. O Sméagol. O Sméagol. Gente boa, gente boa. Se amigo não for filha da puta, para mim não é amigo. Qual que é o teu signo? Eu sou aquário e acidente em Ares. Ih, eu sou aquário e acidente em Libra. Aquariano, né? E a minha lua é em Libra. E a minha lua é em Ares. Puta, mano. Meu Deus! Aí que dá o equilíbrio. Acho que minha lua que dá uma equilibrada. Quando eu tocar uma rutinha, tem Libra. Agora, aquariano é bom de desenrolo e rebenta ali na cama, filho. Que isso, Rafa? Eu tentei! As pernas travam aqui, que é uma habilidade nossa. E é só para frente, ó. É só isso. Eu fiquei com dor muito tempo. Eu tive que tratar essa cintura aqui, porque ele injetou duas seringas de óleo. Acinirarônico. Acinirarônico. Aqui do lado aqui, ó. De tanto que ficava mexendo isso aqui. Acinirarônico. É aquário. Aquário é uma... Vou fazer um bate-bola com você, um papum. Pode ser? Bora, tô prontinho. Traca ali, vem de papum. Bate-bola com a Jojo, Vinicinho. Bate-papo com a Jojo. Bate-bola. Funk ou MPB? Os dois. Os dois. Bangu ou Ipanema? Bangu. Academia ou restaurante? Hoje, na minha atualidade... Academia. Academia. A cidade ou a fazenda? Foi uma piadinha. Foi uma piadinha. Big Brother, Big Brother. BBB! BBB! Bate-bola. Com certeza! Olha o contrato. O contrato passou na minha frente assim. Olha o contrato aqui, ó. Ah, você... Você é hater ou amigo? Não, desculpa. Isso aqui é os outros que botam. Eu acho até errado essa merda. Sobremesa, sorvete, pudim ou torta? Escreveram já? Já. Vem, Vinicinho. Não fala os três, vai me irritar. Televisão. Eu acho que ele prefere torta. 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 Tortona pra esquerda. Isso. É pesado, é pesado. Tamires. Sorvete, com duas bolas. Nada a ver, eu nem pensei. Só veio. Tá indo pra um lado, eu tô carentado. Eu falei assim, pessoal, vamos fazer coisa saudável. Eu tô falando... A galera tá indo lá. Uma brincadeira boa. Eu já tô com medo agora da terceira. Com cuidado, querido. Isso na bola é granulado ou é pelo mesmo? O que ela fez? Espero que vocês já gravam no P&P mesmo. É P&P, é P&P. Nabote? Eu sou do pudinho. Pudinho? Por quê, Rafa? De leite ou de pão? Tem de pão, né? Corro furo. Corro furo. Leite do quê? Não, de leite ou de pão. Pudim de pão. Sai fora. O programa virou sacanagem. Não tava esperando por isso. Não tava esperando. Eu sou um cara da família brasileira. Pelo amor de Deus, pô. Garoto de bem. Pô, mulher. E você? Uma tortinha. Vinicinho, esse foi o nosso restaurante perfeito. Meu garçom, quer tomar alguma coisa de verbo? Vinhozinho, alguma coisa? Vinhozinho, claro. Vinhozinho. Um vinhozinho. Só um minuto, só um minuto. Calma aí. Fruzinho, vinhozinho. Vinhozinho. Vinho, tá? Pra mim, no caso, eu vou escolher. Que moral, hein? Moral, é isso. Tem muito garçom que é assim mesmo. Porra, me lembrou barra... Desculpa. Eu já quero. Não sou cheiro. Desculpa, claro. Vamos juntos. Eu não ia dar esse morro. Pelo amor de Deus. É tinto ou rosé? Tinto. Tinto. É pra gente entender que eu já trabalhei em mercado, já trabalhei em calçadão de banguta. Curso profissionalizante. Curso profissionalizante. Telemarketing. Panfletagem. Eu xingava os clientes. Eu xingava? Ah, não vou pagar nada. Não para de me ligar. Aí falaram que a pessoa, o problema é seu. Quem mandou fazer dinheiro? É isso, é isso. O problema é seu. Manda ali. Qual a sua maior dificuldade? A, manter sua mesa de trabalho organizada. B, andar no calçadão de bangu sem ser reconhecido. Porra, difícil pra você. Difícil já. Acho que a minha maior dificuldade é manter minha mesa organizada. Eu não tenho nem mesa pra organizar em casa. Você não tem um escritóriozinho, não, pra fazer as coisas? Eu nem entro no escritório. Quem resolve as coisas lá é o pessoal do escritório. Eu nem entro. Quando eu entro é só pra assinar algum papel e sai. O que te motiva é acordar cedo todos os dias? A, trabalhar no que eu gosto? B, tacão de beisebol? B, tacão de beisebol? Taco de beisebol? Levanta, pô! Entendeu? Vai treinar! Tô aqui, caramba! Atrás! Pelo amor de Deus! Isso! É! Vai ficar ofegante, estreia e bloco. Vamos embora. Quanto dinheiro é necessário por mês pra sustentar o seu estilo de vida? A, não ligo pra isso? Dinheiro é consequência? B, seria bom ganhar um reality show por mês pra poder garantir a vida. Pô, pelo amor de Deus, hein? Pelo amor de Deus! Aí é bom demais. Eu nem gasto tanto. Quem leva a minha verba é a vovó. Vovó gasta. O quê? Gosta de um passeio? Esse ano, aos 80 anos dela, eu já tô pagando a festa. É festona. Aí inventei de botar Roberto Carlos, só que o Roberto Carlos não faz mais show. Vai ter que ser o dublê. Aí a irmã da igreja falou assim, irmã Rita, eu vi lá no aplicativo, que a Jojo falou nos stories que vai ter Roberto Carlos, até pedi perdão a Deus, mas cheguei a ficar com a calcinha molhada. Meu Deus! Meu Deus! Eu falei... O que eu falei pra minha prima? Falei, bota o Samu na porta, que essas senhoras vão passar mal. Bota o Samu na porta. Alguém pode ligar pro Samu? É. Vacilação, hein? Vai ali. Gente, elas estão mais avançadas do que a gente. Toma, Lívia. É isso. Eu tenho um resultado já aqui. Já tem? Vou ali para mim. Peraí. Graças a Deus. Ok. Olha esse barulho. Quanto tempo. Chegou, me dá um arrepio. Saudade, Tia Helena. Quarta série. Aqui é bem retrô. O que eu sou e o que ela é? Pra Jojo. Safados. De todas as... Vai, vai, vai. De todas as profissões, é óbvio que você tem mais a ver com o direito. Direito. O Rafa não tem jeito. Tá na cara... Calma, é bom. Que susto. Tá na cara dele. O Brasil todo sabe. Educação física. Faz o Leg Express aí, otário. Esse corpo maravilhoso. Teste vocacional. Aplausos para Tamiris Marcelo. Deixa eu te perguntar uma coisa, Jojo Todinho. Você começa cantando no coral da igreja, que eu fiquei sabendo. Eu era dos Cordeirinhos de Cristo. Bonitinho. Era eu e Juninho, filho do pastor-presidente. Alô, Juninho. É. Grande abraço. Aí você tá na carreira artística lá e decide fazer direito. O que aconteceu? Que chave foi essa? Eu sempre tive vontade de fazer faculdade, mas o que eu queria fazer era psicologia. Maneiro. É, meu, já vi você fazer isso. Quando o povo acha que eu sou minha psicóloga, querem depositar os problemas aqui pra mim, quer que eu, sei lá, resolva... E você manda bem isso mesmo, né? Você faz isso nas suas redes sociais e vai mesmo na porrada... É, e no dia a dia com as minhas amigas também, com as pessoas que estão do meu lado. Eu falo, segue o que eu falo, mas não segue o que eu faço não, porque eu faço muita cagada. Mas você tá gostando de direito? Aí, o que eu resolvi? Eu resolvi fazer direito, por quê? Porque, infelizmente, a gente vive num país e vive em uma sociedade que tem muita falta de informação e as pessoas são muito leigas, né? E eu acredito que, por falar muito claro pras pessoas, por ser uma pessoa muito papo reto, eu consigo não só trabalhar pra ajudar as pessoas a lutarem por seus direitos de forma correta, mas também poder dali dar um conforto a elas, que muitas pessoas, assim, não têm esse cuidado, né? Não têm esse amparo. Quando veio a ideia da escolinha, aí as pessoas ficavam perguntando, Pô, você viu muito vídeo? Eu falei, cara, eu não vi nada, bro, eu tava já fazendo ele. Só faltava chegar e botar um terno. Então, quando botou o terno ali, o bigodinho do Aldemar Vigário... Tava pronto. Liga a câmera e o Bruninho Mazeu fazendo também o pai. Aí, porra, fui no Bruno. Bruno, ó, vai ter que pegar leve que o velho tá meio emocionado, Bruno. Já chorando também. E tinha uma sintonia de um com o outro ali que era impressionante. O Chico Anísio trocava com muitos personagens, mas ali na hora dele era quando ele se divertia, de fato, com teu pai. Era muita intimidade. Era muita intimidade. Aí as pessoas faziam o seguinte, mais uma história de restaurante aí. Toda vez que a gente tava num restaurante, todas as pessoas que tiveram o Chico Anísio passando pela vida iam lá contar uma história pra ele falar na hora na escolinha. Então falavam, olha, eu tenho uma história com o Chico Anísio, isso e tal, e tal, e tal. E aí o papai mandava na hora, e aí o papai não mandava um caco. Ele mandava uma história e o Chico falava, filho da puta. Sabe, pegou essa merda, e se quebrava ele. Aí um dia, nós tamo jantando, aí levanta Ivo Pitangui, né, o maior cirurgião plástico do planeta. Lúcio, eu tenho uma história que você tem que contar lá na escolinha. Aí o papai manda, manda, manda. Ele, pô, eu fui médico residente lá no Recife, quando tinha 21 anos, eu operei a fimose do Chico Anísio. Ah, para! Presente! Entregou um presente! Entregou um presente! Não, não fala um negócio. Não, não fala um negócio. Já emocionou. Família emocionada. Me tanguei, aí tu me deu um negócio. Todo mundo se abraçando. E a escolinha já era cinco da tarde, não era aquela escolinha à noite. Pô, tu falar da fimose do Chico Anísio. Chico Anísio. E aí, caraca... Ele soltou? Aí o papai avisou para o pessoal do roteiro. Aí o negócio era sobre o Ivo Pitangui. Meu Deus do céu! Só o Ademar Vigário. Quem é o maior cirurgião plástica do mundo? Aí o papai, pô, é Raimundo Nonato. E pô, mas Ivo Pitangui, Ivo Pitangui. Ivo Pitangui, ele... Ele tirou o prepúcio do mundinho. Saiu uma família de... Porra, cara. É muita intimidade. Caralho, é muita intimidade. Para tu mandar essa cinco da tarde para o Brasil. Lúcio Mauro. Maravilhoso. Viva Lúcio Mauro.